E dados revelam que 40% dos motoristas embriagados em Rio Preto não aceitam fazer o teste do etilômetro, o conhecido bafômetro. Mas as polícias rodoviárias estadual e federal estão intensificando as fiscalizações. Dois a cada cinco motoristas abordados com sinais de embriaguez fogem do bafômetro na BR-153 em Rio Preto. Isso quer dizer que 40% dos condutores não aceitaram fazer o teste de janeiro de 2015 a abril deste ano. Porém, ele estando, mesmo se recusando a fazer o teste, se estiver visivelmente embriagado, nós vamos preencher um termo de constatação de embriaguez e ele será conduzido direto para a delegacia para a prisão em flagrante. Nos finais de semana, feriados prolongados e festas tradicionais na região, a polícia intensifica a fiscalização, além do trabalho de rotina. O teste do etilômetro é rápido e já sai na hora. Quem está acostumado a andar dentro da lei, aprova o trabalho da polícia. Isso quer dizer mais segurança nas estradas. Eu acho bom, né, porque evita muito acidente, pessoas que bebem assim e pegam rodovia e pode causar acidente na pista, né. Eu acho que está certo, quem tem que andar na estrada tem que ter responsabilidade. Gente que pega muita estrada e vê esses acidentes que acontecem. Isso é uma ação muito importante. Nas rodovias paulistas, a situação não é diferente. Todos os dias, pelo menos, um motorista com suspeita de embriaguez se recusa a fazer o teste. Desde janeiro do ano passado, foram quase 700 condutores que fugiram do bafômetro. A postura do motorista embriagado em recusar o teste não é à toa. Se for comprovado o álcool no sangue, ele pode ser preso em flagrante. A recusa dá a chance dele brigar na justiça para evitar a prisão. Mas a multa de R$ 1.900 e a perda da carteira de habilitação são inevitáveis. Existe essa preocupação por parte deles de não serem autuados, mas não existiu a preocupação com o resto da sociedade, da população, de não beber antes de dirigir. Então eles ficam com medo da autuação, que é uma autuação pesada e agora vai aumentar o valor, e com medo da suspensão do direito de dirigir. E a partir de novembro, esse valor vai aumentar ainda mais. A multa vai para quase R$ 3.000. A multa vai para quase R$ 3.000.